Fala galera, Bodybuild segunda-feira... Essa câmera não tá torta, não? Bodybuild segunda-feira, nosso treino hoje é bem tranquilo, vai ser um four time, beleza? A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica do treino. Você vai começar usando o seu objeto, eu quero que você faça 50 movimentos de tempo bench over row. Segura ele pelo lado, bilateral, beleza? Desceu o tronco, você vai fazer 3 segundos subindo, 3 segundos descendo, tranquilo? Então você vai executar 50 movimentos de bench over row, sempre respeitando essa movimentação, esse tempo de movimentação. Terminou os 50, você vai fazer 25 movimentos, segura o objeto para mim, Rai, pelos dois lados, na frente do seu tronco. 25 movimentos de bíceps curly também, segurando 3 segundos para subir, 3 segundos para descer, tranquilo? Terminou os seus 25 movimentos, deita de barriga para cima. O objeto vai ficar na frente do seu peitoral, você vai fazer 50 movimentos de floor press, mesma dinâmica, 3 para subir, 3 para descer, tranquilo? Terminou os seus 50 movimentos de floor press, pode colocar do lado, a gente vai usar o banco aqui no box, em casa você vai usar a sua cadeira. Você vai fazer 25 movimentos de tempo chair deep, então 3 para descer, 3 para subir, tranquilo? Terminou os seus 25 movimentos, pega o seu objeto novamente, segura ele na frente do seu rosto, você vai fazer 50 movimentos de strict press. Lembra do tempo? Mesma coisa, 3 para subir, 3 para descer, beleza? Quando você terminar os seus 50 movimentos de strict press, pode colocar o objeto no chão, você vai fazer 25 movimentos de diamond push-up, mesma coisa com tempo, beleza? Então vai fazer como se fosse um diamante formado na sua mão, você vai descer em 3 segundos e vai subir em 3 segundos. Se precisar, apoia o joelho no chão para a gente manter a sua pegada bem fechadinha, tranquilo? Então o seu treino hoje é por tempo, sempre executando toda a movimentação com cadência, 3 segundos de concêntrica, 3 segundos de fase excêntrica, beleza? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda para a gente, valeu!